Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que já nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje o assunto é de extrema importância para todos. E a mensagem que eu vou transmitir hoje, ela vem dos pleiadianos, porque eles estão falando sobre como a vacina do Covid tem um aspecto corrompido e que afetará negativamente o corpo físico e energético. E por essa razão, os pleiadianos, eles criaram um padrão que irá neutralizar quaisquer questões adversas criadas pela vacina do Covid. E olha como é interessante a gente pensar nisso, gente. E esse é um presente deles para você e para toda a humanidade nessa conjuntura. Você estará trabalhando com a respiração consciente no processo como padrão. Você também pode permitir que a respiração consciente seja fundamental no seu dia a dia. Lembre-se de que a respiração consciente é uma respiração em que você inspira pela boca, segura o ar e solta o ar pela boca também. E o recomendado é que você deve fazer isso uma vez por hora. E a respiração consciente vai além da mente do ego e permite que você comece um processo interior de soltar o medo, a luta e velhos sistemas de crenças. A respiração consciente vai liberá-lo em sua vida. E essa respiração não foi projetada para substituir seu padrão normal de respiração. E sim, ela foi projetada para os aspectos da auto cura. Ou seja, fazer a conexão, inspirar pela boca, você faz a conexão mais profunda com seu coração e ao soltar, você vai soltando toda energia. E como eu falei, não é para você substituir a sua respiração como padrão normal. É apenas para você utilizar essa respiração consciente uma vez por hora durante o dia. E eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, exatamente com as orientações da Christine Day, que é embaixadora dos pleiadianos no mundo. E tem uma nota importante que ela diz o seguinte, se você recebeu a vacina do covid, antes de trabalhar com o processo dos padrões, você precisará trabalhar diariamente com todos os padrões. Um ciclo de nove respirações conscientes a cada hora, por dois meses completos. Ou seja, uma série com nove respirações, todos os dias, por dois meses completos. E se você perder um dia, você vai precisar reiniciar todo esse ciclo durante esses dois meses. O acesso a esse material, ele está em português, exatamente nesse link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e se você acha que essas informações são importantes, por favor, compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Porque é dessa forma que nós levamos a nossa mensagem para o mundo. Eu envio amor, envio bênçãos para cada um de vocês. Essa é a mensagem de Crustine Day, onde eu compartilho com muito amor, neste momento, por Michelle Werner, aqui no canal SES por Gaia. Se você é novo por aqui, inscreva-se, clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Lembre também de curtir e comentar, porque é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. E se você quiser participar da Conexão Gaia, entre em contato através do WhatsApp, que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo. Gratidão do fundo do meu coração por acompanhar o nosso trabalho, por apoiar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Um beijo no seu coração e nos vemos aqui. Um beijo no seu coração e nos vemos aqui.